Ei, seus lindos! Então, pessoal, esse daqui é o primeiro item que eu vou estar ensinando vocês a pegarem. Olha só como ele é lindo, pessoal! O mapa se chama Black Pink The Palace e esse mapa vem aqui. Ei, você gosta de filmes, séries, animes ou desenhos? Então você tem que conhecer a Yostine. Você consegue assistir filmes que acabaram de sair do cinema no conforto da sua casa. A Yostine é o melhor aplicativo de filmes e séries. E o melhor de tudo é que tem vários canais 100% gratuitos pra você assistir. O que você tá esperando? Deixe esses apps pagos de lado e vai para a Yostine. O link vai estar no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo. Então, pessoal, sem entrar dentro do mapa, tudo que você vai fazer é primeiramente estar conferindo o item. Pra isso, a gente vai vir. Vamos estar subindo aqui, pessoal, que eu vou estar mostrando onde a gente consegue pegar os itens. Os itens, pessoal, ficam nessa direção daqui. A gente vai passar por toda essa parte. Esse daqui é os itens que a gente pode estar pegando. Se você clicar aqui no ezinho, você consegue estar vendo quais estão disponíveis. No caso, esse daqui já acabou, mas tem esses três. Pra gente pegar eles, a gente precisa de uma quantidade ali de pontos. Os pontos a gente pode estar pegando abrindo as dance box. A gente tem 3% de chance de estar pegando um desses itens. E a gente tem 3x pra estar rodando aqui essa roletinha. Então é como se fosse uma roleta que a gente pode estar rodando. Só que a gente precisa de uma quantidade de 1000 pontos. E aí você pode estar rodando ela 3x e aí você tem chance de estar pegando algum desses itens. Então bora lá que eu vou explicar como a gente vai pegar as pontuações. Vocês podem ver que tem aqui a parte daily quests. A gente precisa completar essas daily quests pra conseguir estar pegando os itens. Então bora lá que eu vou explicar como funciona. Tem essa daqui que é pra gente estar escavando. Tem outra que a gente precisa estar quebrando. E cada dia vai ter uma tarefa diferente. Todas estão aqui relacionadas a caverna. Então pra fazer elas, a gente vai ter que descer aqui embaixo. Nessa parte bem aqui. Então vamos estar descendo aqui. Porque a gente vai ter que fazer aqui a tarefinha de estar escavando. Aqui a gente tem essa parte da caverna. E a gente vai ter que vir aqui pra estar quebrando aqui esses cristais. No caso eu tenho que quebrar 10 cristais na caverna. E também tá fazendo aqui a quantidade de 20 mil de pontos, tá? Então conforme a gente vai quebrando, vocês podem ver que vai subindo. E aí se a gente completar todas essas tarefinhas, a gente consegue estar pegando aqui mil dessas moedinhas. Então bora lá. Tá quebrando aqui. São tarefas até que bem simples, tá pessoal? Eu não achei elas tão difíceis. Eu demoro um pouquinho enquanto tem muita gente no mapa. Porque obviamente se as pessoas quebram nos outros cristais, você acaba perdendo ali naquele cristal. Que você vai quebrar. E também pessoal, é importante você dar os upgrades. Nessa partezinha aqui você consegue estar fazendo um upgrade que vai aumentar ali a potência da sua marretinha. Pronto pessoal, já completei aqui a última tarefa, tá? No caso essas duas primeiras já foram completadas. Então é só você colocar em colete. E agora a gente vai fazer o de sentar ali no trono, no palácio. E também tá fazendo a dança correta por 8 minutos. Então a gente vai ter que voltar pessoal de onde a gente veio. Então bora lá. Então pessoal, a gente voltou, né? A gente tava ali e a gente voltou aqui pro meio. E aqui tem esse teleporte. A gente vai clicar nele pra tá abrindo. E a gente já vem nesse trono e room, tá vendo? Essa opção bem aqui. E então pessoal, assim que você voltar aqui no lobby. Você vai ver essa coroinha bem aqui. Com essa porta super top. Então a gente vai ter que tá entrando bem aqui dentro. Tudo que a gente precisa fazer é vir aqui e sentar nesse trono. Vamos ver se vai dar certo. Então vamos esperar aqui na fila. Então pessoal, teoricamente era só você apertar o Ezinho. Que aqui já deveria estar funcionando. Só que aparentemente eu acho que... Se não é o trono certo ou talvez ele esteja bugado, tá pessoal? Teoricamente era você ficar sentadinho e já ia. Mas todo mundo tá falando que não tá funcionando. Mas enfim pessoal, se vocês souberem como é que vai ser aqui. Coloca aí nos comentários, tá? Pode ser que só esteja bugado mesmo. Mas vamos tá indo para a última que a gente tem que dançar por 8 minutos. Então primeiramente vocês vão ter que me seguir pra onde a gente tem que tá indo. Vamos ir aqui na parte do Ice Cream, onde tem esses dois bichinhos. Vamos clicar pra teletransportar. E tudo que a gente precisa fazer é uma dança correta. O que que significa isso? A gente tem que fazer exatamente a mesma dança que elas tão fazendo aqui atrás. Tá vendo? Tem esses dois NPCs. Então você vai clicar aqui nesse botão de dançar. E essa daqui não é a dança certa. Tá vendo que eu tô dançando diferente? Então eu vou ter que encontrar a mesma dança delas. Se eu não me engano pessoal, é uma que se chama Pink Dance. Eu vou ver aqui com vocês e vou mostrar. Então se você não encontrar dança, você vai clicando aqui ó. Pra passar a próxima dança. Acho que é essa ó. Black Ice Cream Emote, tá pessoal? Essa aqui é a dancinha. Óbvio que não tá certinha. Não tá 100% correta. Mas ele vai começar a subir. Prontinho pessoal, já conseguimos coletar. Vou tá pausando agora aqui. E a gente coloca em coletar. Depois pessoal, você já pode tá usando esses pontos pra tá indo lá coletar. Ou tentar pegar o item, tá? Então vamos tá clicando aqui pra tá saindo. E agora a gente vai voltar lá naquela parte que eu mostrei pra vocês. Que a gente consegue tá pegando o item. É mais ou menos pra essa direção daqui. Então bora lá. Pronto pessoal, voltei aqui. Vamos clicar no Purge. E agora a gente vai clicar aqui. E vamos colocar em Buy. Tá? Pra tá tentando pegar. Olha, eu coletei um pet. Vamos rodar mais uma vez. E agora eu consegui 50 moedas. Obviamente eu não peguei a última rodada, tá? Porque infelizmente... Ah não, eu peguei 100. Oxi, não sei como. Mas eu peguei aí mais uma vez. Vamos ver se dá pra pegar mais uma, ó. Tá, eu já abri as minhas três, tá pessoal? Só que ainda daria pra abrir mais uma. Porque infelizmente aqui tá bugado, tá bom? Mas aí você consegue pegar alguns itens também. Mas eu não peguei o item grátis, tá? O mapa se chama Walmart Discover. Esse daqui, galera. E aí, então galera, dentro desse mapa, se você clica aqui na parte do Walmart e vê na opção de Quests, você consegue tá vindo no Free GC e ver que esse item aqui já não tá mais disponível. Mas ainda hoje vai tá saindo dois itens super lindos grátis aqui neste mapa, tá bom? Obviamente, como eu tô gravando isso bem cedinho, ainda não está disponível. Mas vai tá vindo o look que eu vou mostrar aqui pra vocês. Super bonitinho, não é mesmo, pessoal? Então pra gente conseguir pegar eles, a gente ainda não sabe qual que vai ser o desafio. Mas provavelmente na hora que esse vídeo sair, já vai ter saído aí os desafios. Geralmente os desafios, pessoal, são ficar jogando aqui dentro do mapa, coletando ali uma quantidade específica de moedas, ou fazendo algum minigame específico. E aí você consegue tá coletando o item, beleza? Lembrando, pessoal, que você precisa ter no mínimo 13 anos de idade pra tá jogando esse mapa. E aí, pessoal, o mapa se chama Ancient Snack Tower. Mas antes de a gente entrar no mapa, pra gente conseguir pegar o item, você precisa clicar, olha, nessa partezinha do developer. Tá vendo que é o teu nominho? Você vai clicar aqui, vai entrar lá no grupo e clicar pra tá seguindo o grupo, tá? Senão você não consegue tá pegando o item desse mapa. E também, se você quiser, pode tá deixando um likezinho aí no mapa. Então bora entrar dentro dele. E então, galera, basicamente isso aqui é aqueles mapas de OBI, pessoal. Só que não vai ser necessário você realizar o OBI. Tudo que você tem que fazer é esperar um tempo pra conseguir tá coletando o item, né? Que vocês viram aí que é muito fofinho. Eu gostei muito desse item. E tudo que você tem que fazer é ficar durante duas horas e meia dentro desse mapa. É isso mesmo, pessoal. Duas horas e meia dentro do mapa pra que você consiga tá pegando o item. Basicamente, ele vai te tá logando aqui pra uma parte do mapa que você, depois de duas horas e meia esperando, você consiga tá pegando. Lembrando, pessoal, que se você for ficar FK, toma cuidado, porque senão você pode tá relogando o mapa. Mas se isso acontecer, também fiquem tranquilos, porque o criador falou que não tem problema se você sair do mapa. Ou se por acaso a internet cair, bugar alguma coisa no jogo e você sair do mapa, o timer não reseta, tá bom, pessoal? Isso foi o criador de citar, então fiquem tranquilos, porque se você cair do jogo ou algo do tipo, você vai voltar com a quantidade de tempo que você ficou no último segundo antes de você sair, ok? E aí você vai poder tá coletando o item que é muito fofo. O mapa é o Gummy Bear Party. Você precisa ter no mínimo nove anos pra estar entrando dentro deste mapa. Então, galera, pra gente conseguir pegar os itens desse mapa, a primeira coisa que a gente tem que fazer é conseguir coletar 50 desses negocinhos aqui, que eu não sei o nome, né, mas tem tipo uma geleiazinha ali. E pra gente conquistar isso, a gente precisa pular nos carros igual a menina tá fazendo. É só você vir aqui, ó, e apertar o espaço pra ficar pulando, que você vai ganhar ali uma quantidadezinha desses negocinhos aqui do lado, tá? Então deixa eu tá pulando nesse carro aqui, porque a menina já quebrou, ó. Tá vendo que conforme eu vou pulando, eu vou conseguindo juntando esses negocinhos aqui do lado. E aí depois que eu juntar a quantidade de 50, né, juntei bem mais do que 50, a gente vai ter que vir, olha, nessa parte onde tá escrito TICKETS, tá vendo? E aqui a gente vai clicar para estar interagindo. E a gente vai comprar um ticket, prontinho. E agora a gente tem que esperar começar um novo evento. Tá vendo que tem a boca desse bicho aqui? A cada um minutinho, um minuto e meio, começa um novo evento. Então a gente tem que esperar já aqui, olha, que daqui a 8 segundos já começa. E a gente vai ser telotransportado pro minigame que a gente precisa tá fazendo pra conseguir tá pegando o item. Então já vai começar nesse segundo. Beleza, pessoal? Dentro do mapa, tudo que a gente precisa fazer é coletar umas chupetas que vão ficar espalhadas. Tô esperando ainda os outros players tá entrando. E lembrando, pessoal, que é extremamente importante você tá confirmando pra ver a cor da chupeta, que é o seu personagem vai ter que pegar. Cada pessoa dentro do mapa vai ter uma cor diferente de chupeta, tá bom? Então, por exemplo, tem vermelha, amarela, enfim. No meu caso foi a chupeta vermelha a escolhida, tá, pessoal? Então eu vou ter que... Ó, essa aqui é errada. Eu preciso pegar só as vermelhas, ó. Aqui tem uma vermelha. Ah! Peguei uma vermelha e tal. Cadê? Vem cá, vermelha. Eu tô correndo muito rápido e eu não sei como é que eu fico em pé. Mas, enfim, aí a gente precisa sair correndo e encontrar a chupeta da nossa cor. Porque se a gente pegar outra chupeta que não seja da nossa cor, pode... É, a gente perde a chupeta que a gente já pegou, tá? Então tem uma gigantesca aqui, ó. Vamos pegar ela. E aí ganha quem ficar com mais chupetas no final, tá? Então bora lá, que eu tenho que coletar o máximo de chupetas que eu consegui no tempo de um minuto e meio, beleza? Então, pessoal, finalizei o primeiro round e eu coletei 38. Então, pessoal, eu preciso coletar 250 pra eu conseguir tá coletando o item, tá? Então eu vou tá coletando aqui a quantidade necessária e depois eu volto com vocês pra mostrar como a gente vai resgatar esse item. Pronto, pessoal. Agora eu posso clicar aqui na parte do evento e vai aparecer aqui, ó, claim. É só você clicar aqui no claim e pronto, pessoal. Agora a gente tem que esperar a próxima semana pra tá completando a próxima tarefa e depois mais uma semana pra completar a próxima tarefa pra tá ganhando o item. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!